Agradecemos, graças e louvores, agradecemos independente das boas e só agradece a esse dia que foi dado, agradece a natureza e o cuidado, agradece. Obrigada galera. Quem luta nunca morre, quem luta nunca morre, minha cor é vermelha, que nem o muco do norte, pela vida, pela vida. Quem luta nunca morre, Maria Ellen vive e sempre viverá. Quem luta nunca morre, nunca morrerá. A tua imagem está presente nas nossas lutas femininas contra a violência, a nossa cor é vermelha, pela vida. A nossa cor é vermelha, pela vida de cada pessoa que é ceifada nas favelas. A nossa cor é vermelha, pela vida de cada pessoa que o poder tira, que o poder mata. Ninguém mata nesse país mais do que o poder político, social. Quantas de nós morremos todos os dias pelo poder do machismo empoderado nesta sociedade machista. na política, na política, nos nossos lares, nas nossas casas, em qualquer lugar da sociedade. A minha cor é vermelha, pela vida, a minha cor é vermelha, pelo amor que vive, pelo amor que te faz viver, não pelo amor que te mata. A minha cor é vermelha, pelo amor que te mata. Quem luta nunca morre, sempre viverá. Eles pensaram que mataram Maria Ellen. Mas ela está viva em cada um de nós. Maria Ellen viverá nos nossos lares, na política, nas escolas, nas favelas, nas universidades. No cinema, que mata sua imagem, que mata sua memória. Não pela arte cinema, mas pela linguagem do diretor. Quem mandou matar, Maria Ellen? Talvez um dia saberemos. Talvez. Maria Ellen viverá nos nossos lares. E esta imagem tem força. Esta imagem tem poder. Esta imagem está em nós, em cada um de nós. Nas crianças, dos jovens, dos adultos, das mulheres. Nos homens, dos transexuais, das lésbicas, dos LGBTs e todas as pessoas que são discriminadas pela cor, pela raça. E você, mulher, nesta sociedade. é uma ação minha cor. que é vermelha. Perabise. Mariel vive em nós. Mariel vive em nós. Augusta A. Amém!